Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e esse vídeo de hoje é pra confirmar o vídeo do sábado passado que é sobre o novo perfume da marca We Pink, que é o Obsessed. Esse não é assinado especificamente nem pela Virgínia e nem pela Samara. Como a primeira pessoa que eu vi dos prints lá que a Grazi me mandou foi a Virgínia, então achei que seria o perfume dela. Mas ao que tudo indica, esse não tem assinatura específica de nenhuma das duas sócias. Pra quem não sabe, o VF, que foi o primeiro perfume da We Pink, ele é assinado pela Virgínia e o One Touch também é assinado pela Virgínia. Já o Infinity é assinado pela Samara Pink, que é sócia da Virgínia. Enfim, pessoal, quem me enviou a notícia no sábado passado foi a Grazi, se não fosse por ela, eu ia demorar pra saber. E lá ela já me falou que achava que ele seria inspirado no scandal de Jean Paul Gaultier. E aí, hoje eu mandei as notas pras minhas amigas e na hora uma das minhas amigas falou qual perfume que era. Daí eu fui conferir as notas e realmente, gente, bate muito as notas. Daqui a pouco eu conto pra vocês, mas antes disso, eu vou deixar passando aqui pra vocês, que eu gravei a tela lá do que a Virgínia fala e do que a sócia dela, a Samara, também estão falando sobre esse perfume. E elas estão prometendo muito, viu? Pensou no entregar tudo que elas estão prometendo? Mas, enfim, eu, pra variar, comprei, gente, Day Blind, Day Blind mesmo, ainda mais que tá, assim, super valendo a pena. Olha só como que tá pra você comprar hoje, dia 17 de dezembro, no dia do lançamento. Lá no site tem as opções de kits pra você escolher. Só o perfume custa R$249,00, então você vai escolher o kit do perfume Obsessed. Aí você vai ver se você quer o VF mais o Body Splash, o Infinity mais o Body Splash, o Untouch mais o Body Splash. Ou o perfume do Zé Felipe e ele vem com esse Serum 10 em 1, você que vai escolher. Ao escolher o seu kit é só jogar lá pro carrinho e adicionar o cupom, tanto da Virgínia, ou da Samara, ou o da própria We Pink, que é o We Pink, que na hora o preço vai mudar. Então você paga o preço do kit, que tá saindo por R$249,00, mais o valor do frete. Aqui pra mim o frete ficou R$13,00 e umas moedinhas, então pra mim não ficou tão caro não. Agora eu tenho um backup do perfume Infinity e também um backup do Body Splash do Infinity. Tem uma amiga minha que tá querendo comprar, vou ver se ela vai querer, se ela não quiser fica mesmo de fato de backup pra mim. Agora vamos escutar um pouquinho do que a Virgínia tá falando sobre este perfume. Como é dela, né gente, ela suspeita pra falar, mas como sempre ela fazendo aí aquele alarde nos lançamentos dela. O lançamento da We Pink de hoje, gente, isso aqui vocês não tem ideia não, o que é esse cheiro não, isso aqui é cheiro de mulher elegante, mulher de personalidade forte, cheiro assim, eu não sei mais o que dizer sobre esse cheiro. E o bom desse perfume é que ele fixa tanto na sua pele que pra você tirar o cheiro, meu amor, precisa esfregar, esfregar. E se você aplicar no cabelo assim, sabe quando você passa assim? Pra sair o cheiro do seu cabelo só lavando. Vocês viram aí que a promessa é de alta fixação. E baseado nos três que eu tenho aqui da marca, eu acredito que esse daí vai vir ainda mais forte. Porque, gente, eu comprei o Untouch, que eu achei que fosse ser super tranquilinho, levinho. E ele chega a me incomodar de tão forte de tanto que ele projeta, pra vocês terem noção. E esse daí, que elas, né, tão falando que só sai lavando, eu já imagino que vai grudar no osso. Pelo menos assim, de acordo com o que eu conheço, é o que eu espero da marca. Tá? Então, assim, é muito, muito, muito top. Vocês sabem que quando se trata de perfume, a We Pink entrega absolutamente tudo. Então, eu nem tenho o que falar direito. Só que isso aqui, de boa, véi. Quando eu penso assim, ah, não tem como mais a We Pink se superar. Ela vem e mostra que ela é capaz. Não, isso aqui, gente, de coração, na boa. Pode confiar, pode confiar. Vocês vão amar esse perfume. É Peek importado. Ela mesmo falou que é Peek importado e no que depender das notas é sim. E de um importado que, inclusive, está descontinuado. Então, se ele for semelhante, já vai ser, assim, uma coisa maravilhosa pra quem, digamos assim, ficou órfã desse perfume. É elite. É muito, muito bom. É que perfume, infelizmente, não dá pra sentir o cheiro. Gente, quando que a tecnologia vai dar pra gente sentir o cheiro pela tela? Se você conseguisse sentir o cheiro, você ia comprar na hora. Mas, assim, quem gosta dos produtos da We Pink, quem gosta dos perfumes, pode confiar que esses aqui você vai amar. Pode comprar. E quem comprar ele vai ganhar um perfume e um body splash da sua escolha. Ou da linha VF, ou da linha One Touch, ou da linha Infinity. E se quiser comprar até o perfume do Zé Filipe, a gente vai dar o perfume do Zé Filipe, como não tem barulho splash, o Cero. Vamos à descrição da marca sobre o perfume Obsessed. Misteriosa, sexy, desejada e elegante. O desodorante colônia feminina Obsessed representa a mulher que é um verdadeiro escândalo e revela sua ousadia de forma mágica, deixando todos encantados, pois dita suas próprias regras, evidenciando suas qualidades que sempre a torna única. A fragrância sensual e ousada começa com um toque de cereja entrelaçado pelos cítricos, seguido para a nobreza da Gardênia, que ganha espaço junto com a doçura das notas de mel e caramelo. Finalizando para um deleite despretensioso aos sentidos. Agora vamos escutar um pouquinho do que a Samara Pink fala sobre as impressões dela desse perfume. Você já ficou obcecada, real, real mesmo, em algo? Hoje vou apresentar para vocês a nova obsessão da sua vida. Sua nova obsessão. Prepare-se. Gente. Ó, basta. Basta. Deixa eu falar um negócio bem sério para vocês, mas bem sério. Olha, estou falando sério, eu não estou brincando. Ah, mas a Samara está trazendo propaganda, vai ficar lançamento. Não, não estou. Gente, virou o meu perfume preferido. Juro por Deus. Não tem como. Não vou passar mais, vai ficar muito, vai ficar forte. Ele é um perfume forte, tá? Já avisando vocês. Intregna o corpo. Você pode passar de manhã. Vai tomar banho, a senhora vai ter que passar sabão bastante no corpo para sair. Senhora não vai sair, não. Mas eu gosto para não é assim, tá? Porque pelo menos eu não preciso lotar. E por onde eu passo, eu gosto quando as pessoas falam Nossa, que cheiro maravilhoso, sabe? Ah, meu Deus do céu. E, presta atenção. Sá, o que ele te lembra? Para mim, ele me lembra de uma mulher empoderada, sabe? Uma mulher sensual. Isso que ele me lembra. Muito. E às vezes algumas notas dele me lembram algo meio mágico, assim. Aquele cheiro que você fica tipo O que é isso que você quer descobrir? Sabe? Outra coisa que eu quero falar Eu nem ia falar isso, mas, gente Ele é meio afrodisíaco, sabe? Porque, pelo menos para mim Não sei se eu me sinto Tão sexy, assim, tão Aí você deve estar se perguntando Ah, ele deve ser aquele perfume doce, chato Não é Eu não estou conseguindo explicar para a senhora, mas não é É diferente de todos os perfumes que a gente já lançou De todos os perfumes Não tenho nem como comparar, sabe? E não é que eu falei que eu acho que ele é meio afrodisíaco Porque você passa Dá uma quentura Deu para entender, minha senhora? Dá uma quentura Então tá, né, gente? A promessa não é pouco, não Nem da Samara, nem da Virgínia Agora nós vamos à comparação das notas desse Obsessed Com o perfume que a minha amiga Patrícia Diz que ele provavelmente é inspirado e tudo mais E realmente faz muito sentido A classificação olfativa dele é Chipre Floral Wood Eu tenho um pouco de medo desse Wood aí, mas tudo bem Diz que tem laranja sanguínea Mandarina Cereja Gardênia Mel Eu fiquei um pouquinho com receio dessa nota de cereja Porque geralmente eu não sou muito fã dela não Mas enfim Flor de laranjeira Jasmine Pêssego Ylang-ylang Patchouli Baunilha Caramelo Musk E Cedro Não é idêntica Mas assim, a maior parte das notas lembra bastante A do perfume que a Patrícia acha que ele é inspirado E como eu já falei, eu acho que faz todo sentido E as notas dele são Mel Laranja amarga Cítricos Cereja Tuberosa Flor de laranjeira Pera Nardo do Himalaia Fava tonka Baunilha Patchouli Sândalo Madeira de âmbar E almíscar branco A Pati, minha amiga, ela é apaixonada neste perfume Tanto é que Gente, juro pra vocês Eu joguei as notas lá pras meninas E ela na hora respondeu qual perfume que ela achava que era E qual perfume que é, gente Adivinhem É o Scandal, sim Só que, pela comparação ali da pirâmide olfativa Muito provavelmente Obsessed é inspirado no Scandal by Night Que, infelizmente, pras pessoas que amam ele Ele está descontinuado Então, assim, sinceramente Eu espero que ele seja extremamente parecido com o Scandal by Night Pra ajudar a aliviar ali um pouquinho da saudade das pessoas que amam esse perfume E, infelizmente, não tem mais tanto acesso assim Pelo menos não aqui no Brasil Então, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado de conhecer todos os detalhes que eu conheci E passei aqui pra vocês Desejo um excelente final de semana Vai deixando aí qualquer dúvida Qualquer sugestão O que você achou aí desse lançamento Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo